Começou! Team Liquid vs Mad Lions é a final moral da Blast Showdown, a Liquid vende na Fly Steel 2K, Legião da Massa, a Green e ele, o Professor de Javallen. Brasil! Brasil! Que beleza, 1x0. Que pesado aí o Mad Lions. E o Fallen dropou, ó, dropou a carro. Aí, ó, na Fly. Na Fly, comprou um coletão. Muito organizado. Muito, velho. E o Kuben, pra quem não conhece, é simplesmente uma lenda aí. Antes de você nascer, ele já jogava no CS, provavelmente, velho. Jogador da Polônia também, né? Jogou no... Pô, em todos os times lá do Golden Five, né? O Kuben é um bolonês, né? Caramba, pode crer, né, velho? É, ele é um dos... Sim, Galpão. É isso mesmo. Ele é um dos Golden Five, o Kuben, velho. Era Golden Five, não era? Putz, cara, eu não lembro o nome, mas eu acho que sim, viu, cara? Mas eu não tenho 100%. Tamo ficando velho, afocão. Olha aí, ó. E a AK, na manto... Quer ganhar um dó de graça pra se divertir nesse CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Aí o cara vai chegar o bizonho daqui a pouco e falar Nossa, olha lá o Fallen, 0 barra 2. 0 barra 2. Mas não tá vendo o que ele faz, né? Na portinha. Já foi o Pablo ali. E vai passando. O Borupi desce. E o Salsol, hein? Olha aí, ó. O Lurkerzinho. Não tá... Ó, opa. Ai, velho. O Grimm sabia ainda, velho. O Grimm sabia. Nossa, o cara girou lá pra rampa. 2x2 na Fly e Professor versus Borupi e o Salsol. Tá difícil o round, não tem? Tem um kit na mão do Fallen, mas ó, já demorou um pouco, velho. Vai guardar de novo, se pá. É agora! É agora! Que isso! Que beleza, hein? Beleza, velho. Que beleza, né? Bela guardada, velho. 2x1. Ele traz um 3x2. Um 2x3. E aí a coisa dá uma melhorada pro time. Olha aí o Elijão. Caraca, Gal, você falou. E aconteceu, hein? Não é? Agora foi o Elijão, porque esse round tava meio perdido aí, né? Deu uma escada. Agora vai tá bom. Ele já trouxe pelo menos um round. Tem que ganhar. Esse tipo de round, ó, é o round que o bicho pega, velho. É o 2x3 que o time tem que ganhar. Nossa, ele desencanou. Olha o Grimm. Olha o Grimm. Olha aí. É em lab, né? Que o Fallen falou que os caras ficam o dia inteiro fazendo. Tá vendo? Aí o resultado é isso, velho. O resultado é isso, velho. Não tem como você... O Turtle, ele fica jogando essas coisas? Joga bastante. Joga, né? Tá vendo? Bastante. Tá vendo? Tá vendo? Ah, mas pô, o cara tem sorte. Lugar diferente do mapa. Exatamente. Eu falei pro Fallen que agora ferra... Ferra não, né? Mas... Ferra um pouco, porque assim, quanto mais agora o cara sabe fazer todas... É, mais ele é importante, né? Agora com o drop de bomba, eu falei... Professor, você tá ferrado, né? Apocal, né? Tá ferrado. Ele sabe que tá ferrado. Porque, velho... Tem o drop agora, né? Então, claro que algumas vezes não dá pra dropar. Todo mundo tem que saber, né? Mas... Mas, velho... O cara que sabe muita bomba com esse drop aí é tipo... Pô, galera, eu tô... Gastei minha primeira smoke já. Vamos fazer... Ah, toma aí. Já faz a nova. Já faz a outra, cara. Tá ligado? Olha o Fallen aí, ó. De cara. Ué, cara... Ah, a smoke é pra tirar a visão do cara da vovó ali. Você viu? Do cara do Taz ali. Só que eles tão indo bem. O NaFly nem se mexeu. Beleza. Varado. Espetados. 8x3. É, não ziquei, não. Bom, aí tem... É isso, tá ligado, Gaud? Eles vêm na calminha. O Fallen muito aberto. Tentou chamar atenção. Caiu o Fallen. Oi. Olha o Elige, velho. Stewie? Não, não. Elige, o Stewie! Olha! Opa! Mas é a... Era a 2x4. O Stewie, ele tem a flash perfeitinha, ó. Pediu a segunda, ó. Ele vai fazer a... E ele vai fazer essa e depois ele tem outra pra fazer, ó. Agora. Agora ele vai fazer a perfeitinha. Aquela lá foi só pra fakear, ó. Ó, essa cega. Entrou pro bomb. Matou o primeiro. Tem que achar. Joga, Stewie. Você joga, Stewie. Que... Olha aí que beleza. É isso que eu tô falando, cara. E agora, ó. Cortado. Nossa, eu melhado. Ó, o Fallen sabe. É o Molotov de um lado e esmulta o outro. Ele conversou isso comigo. Ele falou... Pô, olha lá, Gal. Não, e aí? E a C4? Aí, aí, o Stewie. Ouvida louca consciente. Quase acabou com o round. Saved. Faltou, velho. Nossa, cara. Olha aí, velho. Meu amigo, velho. Nossa senhora, Stewie. Ouvida louca consciente é foda, cara. Por que vocês estão chamando ele de vida louca consciente? Cara, porque se você olhar, Bocão, o Stewie, ele tem um estilo de jogo que não faz sentido pra esse time, pro NA, tá ligado? É um pecado, Liminha. É. Mas aí já é um pensamento avançado. É, a Cal foi boa ali, né? O problema foi a execução dela, mas vamos ver agora a entradinha. Ó, comer a Molotov. Beleza, beleza, beleza. Olha aí. Cara, aquela varada ali é muito forte, velho. Aquela do cantinho do duto. O, o, o... A Liquid não fez essa varada porque ela nem deve saber que dá pra varar ali, né? Falar que esse Wario 2K é o Leon da FPL, ó. Esse cara aí. Nossa, ó. Opa. Eita. Eita. Ainda morreu, né? Eu comentei um dia, Liminha, que a primeira vez... Olha, falem. A primeira vez que eu joguei Nuke na minha vida, que eu vi esse mapa, eu rushei nessa parte. Olha, esse... Nossa, cara, parece uma estação do Star Wars, né? Toma, então. Cara, o CS chegou ao seu limite. Não dá pra ficar com gráficos melhores, tá ligado? Porque o CS é isso. Ele é meio cartoon, se você for ver. Não é um jogo realista. Não é Tarkov. Então, esses gráficos... Olha isso, ó. Eles estão incríveis, não estão? Cara. É, não tem como não. Não tem como melhorar mais, Liminha. Eu tava refletindo. Não tem como melhorar mais. Eu tô aqui na bunda. Acabou. 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 Colocado. Colocado. 3x1. Que beleza, hein? Liquid Match Lions. Ai, velho. Eita, escutou. Escutou. Mano, e o Fallen Ó, o Fallen só ruxou B O Fallen só ruxou B As nossas conversas As nossas conversas estão adiantando, viu Liminha As nossas que eu falo assim Pô, tu fica aí às vezes Falando que o jogo de hoje é moderno Querendo fazer pistol avançado Mil táticas, só ruxa Ele não falou nada, mas ele Digeriu isso Ele digeriu Conversamos sobre isso O dia que o avocão Acho que assistiu a VOD Que eu tava falando disso Pro pessoal Eu não falei, ó lá, ó lá Inclusive é um inferno, um inferno de muita qualidade Ai, olha a HE Nossa Olha o também Olha o também Nossa 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 Tá quanto o jogo? Vou abrir aqui Ué, você não tá no Discord? Não Tem beleza que é bonita, mas é questionável O dele é fato Não tem como Enquanto o Portugal tem dois times A série B do Brasileirão É melhor do que 90% das ligas da Europa Olha o Steel aí Oh, agora o timing Ai, ai, ai Ué Não ouviu? Não, tinha a Molotov, ó Ué Beleza, LG Meu Deus Nossa, velho Nossa Olha aqueles rounds lá É, e é isso que tá acontecendo o tempo todo, velho É isso que tá acontecendo o tempo todo Só que agora também não pode ganhar mais um round desse Que ele já ganhou aquele na B Caramba, você ganha um round e você não recebe dinheiro depois, né? Tipo agiotagem ainda Você pode pedir o empréstimo no começo do round, mas se você ganha aquele round, você não ganha o dinheiro fundo que você ia ganhar O Valorante podia testar isso, né? O Valorante gosta dessas coisas Ó, tem que olhar Não, velho Nossa, começa a dar tudo errado Tá azedando Calma Ó, tem bastante tempo 44 segundos pra trabalhar, velho Ficou um trio Ai Nossa, o ouro ele ainda tava com pouca vida, velho E aí ele ficou suave no Bomb B Na Fly tem que pegar essa kill agora Não Um A CIS tá forte, velho Cara A CIS campeã do mundo de Valorante, né? Do último Mundial lá que teve Campeã de CS com a nave campeã de Dota só falta o LOL tem um time do LOL da CES Nossa o Dota movimenta tudo esse público aí os caras não tem smoke vai acabar essa daí vai ter que passar vai velho tá bom dois por um era tradu o perro tio errou nossa tá aí a nossa chance GG GG esse round já foi nossa cara não faz meu Deus na Fly beleza essa ó beleza o pô cinco pontinhos de terra nós já tá no jogo porque a liquid tem um CT forte não tem tem mano tá no jogo com certeza opa opa Toma tá louco esse cara ele tava ali cara ficou cara também tá meio agressivão ali velho e nossa ele vai velho e ele vai olha tá tão sendo encheio Nossa o JL cara ele chão saiu barato saiu barato ó saiu barato saiu barato não não com ele com ele dá tempo dá tempo ainda dá tempo de plantar agora não dá mais Toma Marreta nossa presente velho beleza na Fly e agora volta 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 correndo pega a faca e volta volta correndo correu 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 olha lá olha lá não dá mais volta gente meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus nossa velho dava para voltar velho dava para voltar olha aí entradinha 5v3 na velho e o jeito que tá rolando a situação entrar em 5v3 olha o naf velho já peguei já peguei treinado é só o do bombe agora ó tá information pego já 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 tá morto beleza ótimo bomba plantada 5 né ó rolou a C4 para o professor 3v2 o 5 é realidade velho e aqui ó pô cada um num canto ó o galo doido e eles sabem que vão né porque é o último round a gente sabe nossa beleza 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 os caras ganharam estão chegando ganharam inclusive da G2 né é uma molecada nova que tá pegando experiência também né tipo não adianta cobrar algumas coisas aí que o time da liquid tem muito mais experiência velho e aí olá e aí o caramba essa é diferente hein é MP5 silenciosa e letal e tá normal botar ela para jogo ela não é melhor que MP foda-se não é então aí é que eu acho que a arma mais roubada desse jogo cara ela é muito forte cara ó você ganha trocação às vezes contra a AK contra por um pedido mas é bom ser passivo mesmo porque eu ia te recomendar a analisar e prestar atenção no jogo do estilo e velho do estilo e tá muito agressivo na banana velho é quase um arte brasileiro né é mas é que ele mata né ah esse mata o estilo e mata entendi olha aí ó olha lá a lastra aí cara o arte vai ficar triste com você não é eu vou me avisou em arte é ó lá olha aí ó ó um x1 um x1 e um sobe do outro um sobe do outro e eu não ó quem leva olha essa carro merda brita linda mesmo é né eu tenho uma dessa ó ó e aí ó ai 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 mano aí é de MP foda-se cara não é é não era digo não Olha lá, você viu o sorrisinho? Ali não era de igual não, cara. Tem SG, SMG e SSG. Tem SSG, a Scout. Meu Deus, que beleza, hein? Tá legal, hein? Olha, tá legal. Tá legal. Aqui tá legal. Tá gostosinho, né? Aqui tá legal. A Scout é SSG. A gente tá na semifinal aqui. Aqui estamos na semifinal. Boa, boa. Aqui estamos na semifinal. Não, então é importante. Só que aí teve o Fall Groups, que eu não sei se você vai lembrar. Que é... Nossa, calma. Teve... Do dia 7 ao dia 9, teve... E aí a Liquid, ela tinha caído num grupo que era contra Astralis, Vitality e EG. Aí a Liquid ganhou, perdeu da Vitality de 2x1, ganhou da EG. Aí jogou contra Astralis, ganhou o primeiro mapa. E aí eu falei, pô, é hoje, é hoje, é hoje. Sim. Aí a Astralis... Nossa, tava 3x5, velho. O Grimm ficou com areia. O Grimm, cara... Ele sabe jogar daí. Só de ficar da areia... O demônio da areia ali, minha. Ó, 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 ó. Cara, ele fica tranquilão mesmo nesse lugar, né? E incomoda, cara. Incomoda. Os Terry fica... Os Terry fica sem posição pra jogar, ó. Ó. Só que aí, ó. Beleza. Ótimo. Mano, na Fly, ele não perde esse tipo de round, cara. Abriu muito. Beleza, este time. E a C4, a C4. O cara ficou com a C4, um 3D. Nossa, beleza. Ali acabou. Não tem o que fazer, cara. O que é isso? Joga bala nele, Stewie. Olha aí, o juiz da louca consciente. O NA só teve 3 vagas no Legends por causa do EG, que era NRG. É? E por causa do Xtremon, que era Renegades, que eles chegaram em 3º e 4º no último Major, tá ligado? Exatamente, velho. E aí, eles tiveram 3 vagas de Legends por causa disso. Nossa, olha o vida louca. Só que, cara, passou a pandemia e o NA não tava. É difícil fazer essa leitura também de TR, né? É. De você matar um cara e descobrir se ele tava sozinho ou não, né? Beleza, Fallen. Esse é o round, velho. Esse é o round. Ganhou, quebra eles. Caiu ele. Beleza, Fallen. E ó, tem o Grim na areia. Tem o Grim na areia. Isso, ouro. Não vai. Fica aí. Agora pode ir. Ah, se a gente ganhar esse round sem eles plantar a bomba, acabou. O ouro vai entrar na mira do Fallen. Ó, ó, ó. Ai, ai, ai. Ah, olha ele. Olha ele. 3 kills. 3 kills e a C4. A C4. É a C4 pra virar. O cara não precisa nem ir, velho. Não tem o que ele fazer. Ah, vai morrer. Tá lá. Ele não tem... Ele foi lá... Mano, olha como o cara é. Ele foi lá pegar a C4 pra ir guardar, né? Pra não plantar. Ele fez 3 isso aí mesmo. Ai, ai, ai. Beleza. Aí, ó. Acabou. Acabou. Estamos na Dinamarca. Vai ter brasileiro na Dinamarca, senhoras e senhores. Estamos na Dinamarca. Estamos na Dinamarca. Boa, acabou. Que beleza. Olha, 16x13. Estamos na Dinamarca, velho.